Se é para fazer um bom negócio, você já sabe, os leilões cancelados pela ABCCMM garantem o registro e a boa procedência dos animais. Durante o Marchador Fest em Salvador, dois leilões movimentaram um grande público de criadores e expositores. Os leilões Marchador Edição Fest e Top Bahia ofertaram animais de alta qualidade genética, alguns já consagrados nos campeonatos de marcha. Resultado, lotes valorizados e liquidez nas vendas. No Marchador Fest 2013 foi assim, muita comemoração e reconhecimento merecido aos que ajudaram a engrandecer a raça durante mais uma equestre. Também foi a oportunidade de se fazer bons negócios. Por isso, para participar do leilão Marchador Edição Fest, criadores de norte a sul do país lotaram o salão de eventos do Hotel Estela Mares em Salvador. Nós estamos frente à elite, né? A elite tem que ser valorizada, a elite tem que ser sempre vista como um animal de ponta. que aí nós temos o CBM, que é aquilo que nós estamos atrás da nossa marcha, a marcha genuína, a marcha de elite, em frente ao leilão de elite, um leilão espetacular, um leilão onde você tem a genética, onde você está mostrando os animais de qualidade excepcional e patrocinado e promovido por pessoas da mais alto nível do Mangalaga Marchador. Isso é espetacular para a raça. Em destaque, 42 lotes de primeira linha, entre embriões, cavalos e éguas. Apresentados pelo leiloeiro, os animais de ponta formaram um plantel de alta qualidade genética e de marcha, e claro, despertaram o interesse dos compradores. Fiquei encantado. Eu acho que isso aí favorece muito a nossa raça, trazer animais top, as pessoas se desprenderem e dividir isso com o resto do Brasil. É muito importante isso. É um leilão super selecionado, assim, de um nível muito alto e que os preços estão bem representativos. Então, acho que isso vem culminar o avanço, o crescimento da raça Mangalaga Marchador. A cada lance, a expectativa de levar para casa o animal desejado. E foi o que fez Antônio Santos Silva. Na disputa pela égua uéssica do conforto, deu Aras Figueira na cabeça. Esse, por exemplo, é um animal que eu acho que é muito evoluído e a gente não pode ficar esperando porque as oportunidades passam, né? Eu acho que ela só vai somar uma égua com muito futuro, acho que não só em pista, mas eu acho que em reprodução também. Muitos animais foram comercializados em 50%, uma prova de que o regime de condomínio já está consagrado. A forma de pagamento foi em 24 parcelas e os números comprovaram o sucesso do leilão, média de R$ 89 mil por animal vendido. De que maneira um leilão desse porte contribui para o engrandecimento da raça? Você precisa ver hoje nesse leilão aqui, o pessoal de Criador de Nilório comprando o Mangalaga Marchador. Estão investindo na raça Mangalaga Marchador, estão entrando como associados ao Mangalaga Marchador. Um evento como esse aqui, ele tem uma repercussão muito grande no mercado, na abertura para o mercado do Mangalaga Marchador. E aí ainda mais numa praça com a Bahia, que é um grande estado agropecuário. E eu tenho certeza que esses eventos fazem a raça crescer, traz novos criadores, novos investidores. E cada leilão desses realmente é um passo de crescimento da raça Mangalaga Marchador. O Parque de Exposições de Salvador também foi palco de um leilão da raça. Nesta tenda, especialmente montada para o evento, foram ofertados 46 lotes, todos amplamente disputados pelos criadores. Organizado pelos aras Garoa, Itaparica, Escadinha e Salvador, o leilão Top Bahia reuniu mais de 500 pessoas. Entre os convidados, criadores antigos e novatos, ou simplesmente gente apaixonada pela raça. Tinha espaço para todo mundo. E todos ficaram admirados com a beleza e a qualidade dos animais oferecidos. Marcos veio com uma missão, arrematar o garanhão diamante Golden Horse. O cavalo de pelagem pampa era um antigo sonho do patrão. Sonho que virou realidade. O patrão me ligou, eu vim para aqui, para o leilão, para arrematar esse cavalo. Ele me disse, inclusive quando eu estava entrando aqui, ele me ligou, aí disse, você pode arrematar o cavalo pelo preço que ele saiu, eu quero esse cavalo para mim. Entre as estrelas da festa, dez eram de marcha picada, como rebelde da Rio Con. Com apenas um ano, o potro também foi disputado. E quem venceu o confronto dos lances, comemorou. Um leilão que reúne várias áreas de excelência, que a gente sabe que tem muito animal de genética de ponta. E eu vim querendo aprimorar o meu criatório, então vim atrás de um bicho de ponta. A 11ª edição do leilão Top Bahia teve a chancela da ABCCMM, o que deu ainda mais credibilidade ao evento. Num leilão como esse, durante uma exposição dessa, você tem tempo de avaliar o animal, de montar, de conversar. Além do prazo que se tem de financiar, acho que o leilão possibilita isso, de você poder vender com um prazo mais esticado. Ou seja, então é uma boa oportunidade para quem quer começar. E quem quer sempre estar trazendo as novas genéticas para a sua tropa, vir no leilão e comprar no leilão. A proposta do leilão, já tem 11 anos, é justamente de atingir o pequeno criador que quer reciclar a sua tropa. E também atingir o usuário do cavalo, porque atrai também um novo associado para a brasileira e também ao núcleo da Bahia. No final, a satisfação dos organizadores ficou evidente. Já saíram daqui vários campeões regionais, campeões nacionais também, nesse leilão. É uma oportunidade de comprar animais dentro do preço de mercado e com oferta de criatórios tradicionais da Bahia. Obrigado, valeu, está aqui para mim no 299.